O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O aumento do nível do mar, os invernos sem neve, principalmente na Europa, o aquecimento da água e o derretimento das calotas polares. Eventos extremos de chuva ou de seca. Quem já não ouviu falar desses efeitos? Eles estão ligados às mudanças climáticas. E elas podem ser naturais, mas estão se intensificando por conta da atividade humana. Normalmente são alterações sem volta que comprometem a vida na Terra. Na sua pesquisa de doutorado, a Isabel Grimm conectou essas mudanças no clima ao turismo de massa e procurou formas alternativas. A ideia não é deixar de viajar e conhecer lugares fantásticos, mas pensar em soluções sustentáveis. Quem coordenou a orientação da Isabel no programa de pós-graduação em meio ambiente aqui da UFPR foi o professor Carlos Alberto Sampaio, que está aqui com a gente no estúdio do InTese para debater o tema. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Isabel, para a gente começar, de onde surgiu a sua vontade de pesquisar esse tema especificamente? O tema das mudanças climáticas é um tema bastante instigador. E durante o processo de aula que ocorreram dentro do curso de doutorado, durante algumas disciplinas que tratavam do tema, considerei muito importante essa aproximação, o tema das mudanças climáticas com atividade turística. que até então não haviam estudos ou se ouvem, são realmente incipientes ainda. Então aproximar essas duas grandes áreas, as mudanças climáticas e o turismo, com certeza foi uma grande proposta, um desafio, porque foi realmente difícil de concluí-la, aliás, a gente não conclui, a gente dá o início, mas foi bastante instigador. Ela tem resultado em trabalhos posteriores e isso é muito importante para quem pesquisa. E o que você quis responder? Qual foi a pergunta principal? A pergunta principal é saber qual é a interferência que o turismo traz ao aquecimento global e como as próprias mudanças climáticas afetam o setor. Ou seja, à medida em que as mudanças climáticas acarretam em eventos extremos, na falta de disponibilidade de água, ela afeta o turismo e o turismo também contribui para as emissões de gases de efeito de estufa. Então a gente sabe que em torno de 5% é a contribuição do turismo hoje para o aquecimento global. É um ciclo, né? Um afeta o outro no fim das coisas. Exatamente. Assim como o turismo depende do clima para se desenvolver, o clima também afeta e interfere na escolha do destino turístico. Então o turista só vai a lugares onde realmente ele possa encontrar uma beleza cênica e um clima agradável para desenvolver as suas atividades. É o que você está procurando, justamente. Antes da gente falar especificamente da pesquisa, Isabel, eu queria, professor, por gentileza, que me ajudasse você também, Isabel, com alguns conceitos. O primeiro deles é o conceito de mudanças climáticas. Como é que a gente pode entender esses fenômenos? Como o próprio nome sugere, mudanças, Só que há uma percepção, ainda que o tema de mudanças pode sugerir mudanças globais, e que, nesse sentido, há uma dinamicidade na própria natureza. E o tema das mudanças climáticas, me parece que uma diferenciação que se faz em mudanças globais é a interferência antropocêntrica dentro dessa dinâmica da natureza. Então não se tem dúvida que há uma dinâmica natural, tanto de aquecimento como de esfriamento da Terra. No entanto, a partir da civilização, há uma constatação dentro do período da chamada Revolução Industrial, onde começaram a se realizar pesquisas a partir de amostras de gelo, retiradas de superfícies. E essas medições, onde ficou evidenciado que, a partir desse período, houveram concentrações de gases de efeito estufa. E a partir daí que constatou, ainda que haja mudanças globais, mas a partir de um marco da civilização, a Revolução Industrial, ficou evidenciado concentrações como jamais haviam se visto. Então, assim, a importância aí dessa atividade humana na interferência. Exatamente. E na prática, como é que a gente observa essas mudanças? O interessante é a gente observar a percepção que as próprias comunidades as possuem. E elas colocam que é perceptível como aumentou a temperatura. Como elas ocorrem de uma forma muito rápida. No mesmo dia, você tem um frio e uma intensificação. Você tem 10 graus amanhecer, 20 graus ao meio-dia. Então, essa percepção de que ao longo do dia você transforma o tempo, ou o tempo se transforma, ele aquece muito mais rápido. Então, são observadas pela maioria da população hoje. É do senso comum que há uma mudança, que ela realmente esteja ocorrendo. Uma coisa está acontecendo. Isso que a gente não sabe o que é, mas determina como as mudanças do clima. Certo. E aí, em relação a esse turismo baseado em um consumo de massa, o que seria isso? O turismo hoje, considerado um turismo de massa, é aquele que justamente não se preocupa ou não está preocupado com o seu impacto ambiental. Se nós observarmos a participação do turismo nas emissões de gases de efeito estufa, a contribuição do transporte hoje, dentro de todas as atividades turísticas, ele chega a 40%. Ou seja, o turismo, principalmente de longa distância, para destinos hoje, muito almejados, desejados, leva o turista a querer fazer essa viagem muito mais rápida, por via aérea. No destino, há um impacto maior, com o volume, o aumento da população, que muitas vezes triplica em determinado período de tempo, na alta temporada, e isso ocasiona impactos ambientais. Nós temos o problema da falta de água, nós temos o problema do excesso de lixo, o uso da energia. Então, esse, principalmente, o uso da energia, o uso do combustível fóssil para o deslocamento do turista, é o que mais tem contribuído para as emissões de CO2, e consequentemente, o aquecimento global. É um impacto grande. E a gente vê, na conversa com o Isabel, professor, justamente essa questão interdisciplinar, ela não está falando só do meio ambiente. Todo esse conhecimento do turismo vem, teoricamente, de uma outra área. E essa questão interdisciplinar, ela faz muito parte do programa de vocês. Exato. Então, eu, como você anunciou no começo do programa, o programa de meio ambiente e desenvolvimento, que tem o apelido de MAD, ele é um programa que, esse ano, está completando 24 anos. É um dos programas mais antigos na área interdisciplinar em ciências ambientais. Muito bacana. Então, ele é um programa que, pela sua própria dinâmica, ele tem tanto uma diversidade, ou melhor, uma sociodiversidade, entre os docentes e os discentes, que são selecionados para... Integrar o programa. Para assumir o mestrado ou o doutorado. Então, dentro do programa, nós temos o que chamamos de módulos. O primeiro módulo é um módulo que poderia ser chamado de Sociedade, Desenvolvimento e Meio Ambiente, onde que introduz o quanto que a problemática social está imbricada na problemática ambiental. Então, seria melhor dizer que é uma problemática socioambiental. Aí, nós temos dois outros módulos. Um segundo módulo, que trata mais de questões das ciências da natureza. E um terceiro módulo, o módulo das ciências humanas e das sociais. E um quarto módulo, aonde constrói, melhor, aonde constrói, uma problemática que a turma... Cada turma pode ter um tema diferente na de outra. Então, os próprios alunos, por afinidades, acabam selecionando um tema para aquela turma. E a partir do tema que a turma constrói, aí cada estudante coloca o seu gancho. Bacana. É a oficina de pesquisa, né? Exatamente. E aí, o gancho da Isabel foi esse. Muito bacana. E é um baita benefício aí para o pesquisador, né, Isabel? Exatamente. Esse é o momento em que a gente consegue construir de forma conjunta, né, um trabalho interdisciplinar. E a partir daquele trabalho, como colocou o próprio professor, é o gancho para que cada pesquisador possa desenvolver aí individualmente o seu trabalho. Aí, a busca sempre pela sua área de formação, no caso, como eu sou formada em turismo, eu busquei o desenvolvimento, a atividade turística e as mudanças climáticas como foco principal. Muito bacana. Traz muita riqueza para o trabalho, com certeza, né? Você tem essa troca de conhecimento entre diversas áreas de formação, né? Lógico que também tem os seus pequenos problemas, mas sempre se transformam em mais desafios em que a gente possa pesquisar do que qualquer outra situação. Eu complementaria, né, Isabel, que dentro de um programa interdisciplinar, é tanto nós, docentes, como os próprios alunos, a Isabel pode falar por conta própria, é que como é um tema complexo e entra em várias disciplinas, das mais diversas. E sempre há uma insegurança. Claro. Porque quando a gente trata de um tema da nossa formação de domínio... Claro. Já é difícil, né? Já é difícil. Mas imagine você quando você tem que conversar de um tema que você não domina e você depende da complementaridade de outras áreas de conhecimento. Então, é uma forma muito interessante de praticar a humildade científica, sabe? Olha, professor, falou tudo. Bom, a gente vai falar aí no segundo bloco dos desafios aí dessa união e das alternativas que vocês trouxeram aí para essa relação entre o turismo e as mudanças climáticas. Mais um segundo bloco. Hoje, o Em Tese fala sobre a pesquisa de doutorado da Isabel Grimm. Ela uniu o estudo do meio ambiente com o turismo. A gente fala mais desse trabalho logo mais no segundo bloco. Não sai daí. Segunda parte do Em Tese de hoje sobre mudanças climáticas e turismo. A Isabel Grimm, doutora em meio ambiente e desenvolvimento pela UFPR, estabeleceu essa relação e procurou aí alternativas sustentáveis e viáveis. O professor Carlos Alberto Sampaio nos acompanha nessa viagem. Ele foi o coordenador da orientação da Isabela. Bom, primeiro de tudo, eu queria que vocês me ajudassem a explicar a diferença aí entre turismo comunitário e ecoturismo, o turismo ecológico. O turismo ecológico, ainda que ele possa remeter ao turismo de base comunitária, só que o turismo ecológico, ele pode ser pensado, não necessariamente pela própria comunidade, pode ser pensado por uma agência, por uma universidade, por um autônomo. E o turismo de base comunitária, ele é pensado pela própria comunidade. Então, essa é uma diferença básica. Normalmente, o turismo de base comunitária envolve, de uma certa maneira, a relação homem e a natureza. Porque o turismo ecológico, não que ele não considere a importância de modos de vida de povos ou populações locais. Mas não é o foco, né? Exatamente. E a população, ela não participa na concepção e, muitas vezes, na divisão dos lucros. Então, essa seria uma... Uma diferença aí. Uma diferença básica. É um turismo pensado pela comunidade e não para a comunidade. Perfeito. Então, a gente viu ali na reportagem um pouquinho do turismo ecológico. No seu trabalho, você traz o turismo comunitário, né, Isabel? Isso. Como que essa forma de turismo, então, ela serve para reduzir um pouquinho o impacto das mudanças climáticas ou reduzir as mudanças climáticas em si? O turismo de base comunitária ou o turismo comunitário ou recebendo outras denominações, muitas vezes, ela acaba se confundindo, né? Ou, então, sendo o turismo rural, o ecoturismo, não é mesmo? O importante, como colocou o próprio professor Sampaio, são as bases. É como se iniciam. A quem se destina esse turismo, né? Então, ele é um turismo de menor impacto porque ele nasce do interesse das comunidades que vão desenvolver atividade, tá? Ele tem como principal atrativo a vida diária dessas populações, o seu cotidiano, essa forma de ser e de fazer, onde não há representações, mas sim uma vontade do turista de conhecer uma outra forma de vida, tá? e de respeitar, tá? E ela acontece muitas vezes de uma forma mais simples, né? Nós temos pequenas pousadas, casas que se transformam, se transformam para receber esse turista. Acolhem o turista, aham. Então, essas comunidades de acolhimento, passam a trabalhar com o turismo de base comunitária, né? Participam dessa forma, recebendo os benefícios econômicos, né? A autoestima se eleva, né? Porque ele passa a mostrar aquilo que ele tem, essa forma de ser e de viver. E ele acaba sendo, logicamente, diferenciado do turismo de massa porque ele é em menor escala, né? Ele ocorre de uma forma mais simples, né? É um andar de bicicleta, é um caminhar a pé, né? Então, você não vai andar de carro, você não tem aquele conforto. Muitas das casas oferecem o seu quarto, muitas vezes, só com ventilador, não tem o consumo de energia, né? De um ar-condicionado, né? Não tem aquele gasto de água, né? Então, há uma preocupação ambiental, há uma preocupação, né? Em não se consumir da forma que consome o turismo de massa. Até uma outra relação com o próprio turismo, né? Sim. Até o objetivo desse turista é outro, né? Exato. E eu complementaria, Isabel, né? Há um termo que é utilizado por um sociólogo chamado Ivan Illich, que ele utiliza a palavra convivencialidade, né? E a convivencialidade, me parece, um dos principais atrativos do turismo de base comunitária. porque o turismo de base comunitária, normalmente, ele atrai um turista que vive no espaço urbano, né? Normalmente, é uma pessoa que se sente distanciada da dinâmica da natureza. Então, ele busca um modo de vida que não seja o dele, né? Então, ele acaba estabelecendo uma relação com o outro, né? No caso, essas populações locais, e ele desfruta, né? dessa maneira, tanto de viver como de pensar diferentemente dele. Então, é um desfrute, né? A convivencialidade talvez seria uma boa definição. E aí, justamente, ela se torna até mais importante do que o próprio consumo, né? O sair para comprar coisas, para, enfim... Isso existe esse respeito, né? Ao outro, às alteridades. Então, essa aproximação entre diferentes formas de vida e de ser... E que é o jeito mais bacana de você aprender outra cultura, outro lugar, do que essa própria troca com quem está ali, né? Exatamente. E essa é uma característica muito própria das comunidades que vivem no Parque Nacional do Superagui. Tanto, né? Dentro do próprio parque ou no seu entorno. Que foi, inclusive, o local que você realizou a sua pesquisa, né? Exatamente. Foram as comunidades escolhidas como foco da minha pesquisa. Maravilha! A gente resolveu, então, te levar para uma voltinha lá em Superagui. Então, dá só uma olhada nessa maravilha aqui do Paraná. Superagui é um paraíso escondido no litoral paranaense. A ilha faz parte do Parque Nacional do Superagui. O lugar é repleto de praias desertas, flora e fauna conservadas e pequenas vilas de pescadores. O nome da ilha está relacionado à pesca. Superagui significa senhora dos peixes e entupi-guarani. A ilha protege espécies de plantas e de animais ameaçadas de extinção, como o papagaio da cara roxa e o mico leão da cara preta. O local surpreende pela beleza natural e exótica. A ilha pertence ao município de Guaraqueçaba, no litoral norte do Paraná. Ao contrário da sua vizinha, a Ilha do Mel, Superagui ainda é pouco explorada pelo turismo. Os habitantes locais concentrados em pequenas vilas são chamados de caissaras e trabalham principalmente com a pesca. Em 1999, a ilha passou a ser considerada patrimônio natural da humanidade pela Unesco. O acesso é via Paranaguá ou Guaraqueçaba por meio de pequenas embarcações e o percurso dura aproximadamente duas horas. O local tem restaurantes, pousadas e alguns campings, mas reserva a tranquilidade de um lugar paradisíaco. Bom, Isabel, como é que foi esse trabalho? No primeiro momento, quando você deseja trabalhar com alguma comunidade, é você ter uma forma de acesso a ela. No caso da minha pesquisa, que não se iniciou do nada, mas sim de uma outra pesquisa já vinha ocorrendo, acontecendo, ela dentro da incubadora tecnológica aqui da Federal. Então, o primeiro momento foi uma aproximação com o grupo que já estava fazendo, desenvolvendo um projeto dentro do município de Guaraqueçaba vinculado à atividade turística. Então, foi o momento de me aproximar do grupo e, com isso, conhecer as comunidades. Então, você tem, sim, um canal de conhecimento que te leva à comunidade e depois o primeiro contato. A dificuldade no caso do Superaguí é a questão das distâncias. Logicamente, são várias comunidades do entorno ou inseridas dentro do parque. Então, haveria que ter um momento de abordagem e esse momento é na chegada da balsa. Porque, se não for de conhecimento de todos, para ter acesso ao parque, você precisa fazer a travessia de Paranaguá ao parque. E no momento da chegada da balsa é que você consegue ter o maior acesso aos moradores. Durante a travessia, dentro do parque, principalmente dentro da própria unidade, esse é o primeiro contato com eles. Ganhado a confiança, você tenta explicar sempre o que você está fazendo, qual é o objetivo da tua pesquisa, por que você está lá, e aí você começa a ter um contato mais próximo com eles. E mesmo que você já vá com uma ideia pré-concebida, você sempre acaba tendo muito mais retorno do que aquilo que você imaginava. E a gente até estava comentando aqui um pouco antes do programa, um desafio também que a Isabel encontrou, professor, foi essa questão da importância de você dar retorno para os moradores locais, para eles não serem simplesmente fontes de uma pesquisa que depois nunca mais vão ver. Exato. Esse é um ponto-chave, como nós comentávamos. de você dar uma resposta, de você trazer uma compensação por essa acolhida que a comunidade te oferece. E é muito comum. O Parque Nacional do Super Agui, por exemplo, ele é tema de muitas pesquisas. Então, às vezes, a gente se sente uma dificuldade por um descuido de uma pesquisa anterior que não teve o cuidado que a gente tentou ter. Um outro ponto-chave que eu destacaria também que o projeto da Isabel teve foi comparar o conhecimento local com o conhecimento científico. Que, normalmente, o conhecimento local é como fosse um conhecimento de segundo nível, de segunda categoria, como conhecimento científico fosse melhor. E aí, o ponto que a gente levanta, se o conhecimento científico fosse tão bom, a gente não teria tantas mazelas. Não só a sociedade brasileira, mas como a sociedade de uma maneira geral. E essas comunidades, ainda que elas não são indicadas, elas nem sempre são consideradas como exemplo de uma economia avançada, mas é uma economia doméstica, é uma economia comunitária, onde as pessoas elas são felizes. E não necessariamente por consumo, mas por aquilo que a gente dizia na primeira parte do programa, que o tema convivencialidade, a convivencialidade, ela não existe só entre o turista e a comunidade. A convivencialidade existe entre a comunidade. Então, quando vê um turista, a comunidade, ela não interpreta que elas estão felizes. Que é muito diferente, às vezes, de uma relação estabelecida com o turismo de massa, aonde que muitas vezes as pessoas interpretam nos papéis. Então, essa é algo que eu destacaria. Maravilha. Então, assim, além de você fazer esse contato com, portanto, com os moradores, com a comunidade local, você também traz, então, esse ponto dos especialistas colocando-os aí em pé de igualdade. Exatamente. Mesmo porque essa relação entre turismo e mudanças climáticas é um tema extremamente novo. Se a gente pesquisar, fizer uma pesquisa, você vai observar que existem poucos estudos nessa área. Eu posso considerar, assim, que a minha é como inovadora no nosso país. Então, a ideia era aproximar o saber científico com o conhecimento local. Então, a pesquisa foi dividida em duas partes, onde a primeira, eu escolhi alguns especialistas na área das mudanças climáticas, desenvolvimento e do turismo de base comunitária. E a segunda parte, então, se direcionava justamente a essas comunidades para tentar entender ou compreender a visão delas em relação às mudanças ambientais e climáticas que ocorrem naquele determinado território e como elas observam tudo isso. E saber delas o que são as mudanças climáticas, como elas percebem e como elas entendem as mudanças climáticas e quais são as consequências desses eventos para essa comunidade. Agora, nesse nosso tempo que já está quase finalizando, que conclusões que vocês puderam chegar e o que essa comunidade, principalmente, deu de retorno, de resposta, o que elas entendem por mudanças climáticas? A comunidade, ela entende a mudança climática pela mudança da temperatura. Ela observa que no mesmo dia existem variações de temperaturas, ou seja, amanhecer mais fresco, um calor intenso durante o dia, um retorno mais frio à noite e essa mudança ela é muito mais rápida. Então, ela percebe através da mudança da temperatura, a escassez da água, a pouca chuva que ocorre, isso, as lavouras acabam sofrendo, os eventos extremos, porque como é litoral, eles observam as tempestades que ocorrem, então, isso tudo e principalmente na pesca é um outro fator que tem contribuído para que eles observem essas mudanças. Ou seja, o aquecimento do mar tem feito com que algumas espécies estejam desaparecendo, está havendo uma diminuição da pesca e como essa comunidade vive a pesca, ela observa que ela está acabando e com isso a sua economia local. Então, é bem na prática, é bem no dia a dia que eles observam isso. E aí, assim, o turismo comunitário então se mostra uma alternativa viável e sustentável? O turismo comunitário pode trabalhar no sentido de minimizar os impactos. Ou seja, a gente fala em mitigação, a adaptação e a mitigação às mudanças climáticas. E o turismo de base comunitária, como é um turismo de menor impacto ambiental, quando a gente fala em menor impacto, a gente está falando de uma economia de baixo carbono. Então, nesse sentido, com certeza, o turismo de base comunitária, como ele ocorre em menor escala, ele pode sim contribuir para a mitigação das mudanças do clima. E depende aí também dessa acolhida dos moradores. A acolhida deles, a necessidade e o desejo deles de trabalhar com turismo de base comunitária. Porque vai partir dele o desejo de estar trabalhando com turismo. Maravilha. Agora, para a gente finalizar, aparece na sua pesquisa, Isabel, que ação humana até pode parecer desprezível frente ao tamanho do nosso planeta e frente também ao tempo geológico, mas não é bem assim. Você até comenta, toda e qualquer atividade humana tem sim um impacto. Professor, queria que só o professor comentasse aí essa frase para a gente começar. É, o ponto que conversávamos também, antes do início do programa, é o mudanças climáticas, ainda que haja pessoas que, ou pessoas que sejam céticas, a ideia é que há uma evidência comprovada por pesquisa científica que, a partir de um período chamado Revolução Industrial, aonde foi medido por cubos de gelo coletados em territórios aonde havia uma equivalência por períodos temporais e o que mais chamou a atenção foi que no período chamado Revolução Industrial, aonde se constatou que haviam maiores concentrações de gases e efeito estufa. Então, e é importante lembrar que a partir da Revolução Industrial, aonde começou de fato a industrialização, que é uma maneira que permanece até os dias atuais. Então, o turismo de base comunitária, ele é uma maneira de conservar esses modos de vida menos impactantes, porque a mudança climática, ela não é um problema do meio rural ou do mundo costeiro, mas é do mundo urbano. Então, me parece muito interessante, porque muitas vezes a gente associa esses modos de vida costeiros e rurais como modos primitivos, no entanto, quanto contextualizado no tema das mudanças climáticas, parece que a gente tem mais que aprender com eles do que nós a ensinar. Com certeza. Isabel, alguma coisa a acrescentar? Isso, eu acho que deixar bem claro e acho que extremamente importante a gente que eu coloco na minha tese é que a gente não discute se essas mudanças ocorrem ou não, mas sim que elas estão acontecendo. Quais são os fatores que as causam, se elas são decorrentes de um processo geológico, se é a interferência humana ou não, isso a gente já tem comprovação por pesquisas científicas. Então é importante dizer que diante de tantas incertezas que ocorrem quando o tema são as mudanças climáticas, a gente adota o princípio da precaução. Com certeza. Então a gente estar atento, buscar formas de mitigação e adaptação do setor de turismo, com certeza é uma forma da gente enfrentar essas mudanças que estão ocorrendo. Perfeito. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês, parabenizá-los pela pesquisa e pelas pesquisas aí todas do programa, viu? Obrigada. Muito obrigada. A oportunidade. Maravilha. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Nessa edição nós falamos da tese da Isabel Grimm, do Doutorado de Meio Ambiente e Desenvolvimento aqui da UFPR. Ela falou sobre mudanças climáticas, turismo de massa e alternativas como turismo comunitário. Participou com a gente também o professor Carlos Alberto Sampaio. Vale dizer que a pesquisa da Isabel pode ser consultada gratuitamente no Banco de Teses e Dissertações da UFPR. Já o Em Tese, nosso programa e todos os outros da UFPR TV estão no site tv.ufpr.br. Estamos também no Facebook e no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti